Isso é problemaço. Fachin manda a FUNAI demarcar terras indígenas no Paraná e bancada ruralista protesta. O ministro Edson Fachin do STF mandou a que a Fundação Nacional do Índio dê prosseguimento a um processo de demarcação do território indígena blá 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 no oeste paranaense, decisão essa que gerou o protesto da FPA. Em decisão durante o recesso forense, o magistrado também revogou quaisquer decisões de instâncias inferiores do judiciário que impediam a FUNAI de seguir com a demarcação dessas terras. Fachin determinou ainda a ida de uma missão da comissão blá 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 para mediar o conflito. Abre aspas. Se, à primeira vista, a intervenção da Comissão Nacional parecia desejável com os recentíssimos episódios de violência no local, a providência se torna urgente como imperativo de preservação da vida e da integridade das pessoas que habitam a área. Destacou ele em despacho na segunda-feira. Em nota nessa terça-feira... Vamos ler a nota inteira da FPA? Eu tô com a nota aqui. Tá. É porque, assim, antes de ler a nota, então, aqui ali só tem um trecho da nota, a gente lê a nota inteira, acho que é o mais interessante. Eu comentei, assim que eu voltei, eu acho que em setembro eu fui para o Oeste, né? Para o Marechal Rondon. E eles estavam me relatando isso. Cara, os índios paraguaios... Paraguaios estão pegando terra no Oeste Paraná. É, um anêndio brasileiro. Eu não sei se você viu, Chico, aquele vídeo que rodou que os agricultores do Oeste do Paraná estavam queimados, foram agredidos por índios do Paraguai. São esses que ele estava relatando e, aparentemente, é sobre esse conflito que os caras estão tratando. Isso é uma loucura. Ou seja, pintam uma confusão legal aqui e aí malandro, que esses índios ali do Paraguai, tudo pilantra, malandro, vê de garfar terra no Brasil, cara. Agora, lendo a nota, né? Quer dizer, a declaração do ministro, o Renan, eu achei, sabe o que é mais curioso? Ainda sem entrar na questão do mérito, como diríamos, porra, parece que está governo. A palavra dele é de quem governa. Sim. Quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal Federal está preocupado com a questão do não sei o quê, dos indígenas, na questão de segurança e toma decisões. Pô, mas que ele é o presidente da república, ele é o governo. Cara, teve voto alguma coisa? Entendeu? Então, esse é o grande, esse é, fora marco temporal, né? O STF nosso continua insistindo em ser governo. É braço auxiliar do governo, não sei, porque não sei se combina lá, o que é que combina, né? Agora, no Paraná, como em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, boa parte dessas áreas em demarcação como indígenas são aquelas que foram comprovadamente, foi comprovadamente mostrado que os laudos antropológicos eram fajutos. A pendenga fundamental jurídica é sobre o laudo antropológico que foi emitido, porque o processo exige, porque a Constituição diz, pertence aos indígenas terras por eles tradicionalmente ocupadas. Como é que você comprova isso? Você contrata um antropólogo, o antropólogo vai lá, faz o laudo antropológico e constata que eles estavam lá tradicionalmente ou não estavam. E esses laudos, sistematicamente, lá atrás, no governo ainda do Lula, lá de trás, começaram a ser laudos que foram derrubados na justiça. Porque, ô cara, mas o que é que achou? Então, a história da cinza, que acharam uma cinzinha lá, não, isso aqui era uma oca indígena há 40 anos atrás e não sei o que, papapá. Então, a maior parte da contestação era desse ponto de vista. Quer dizer, que laudo é esse? E esses laudos começaram a ser sobrepostos ou contrapostos judicialmente ou juridicamente e foram derrubados. Eu não sei, nesse caso específico aí, dessa decisão, se é um problema desses de laudo antropológico falso. Se for, cara, a nota da FBA vai ser pequena, vai dar uma reação poderosa. Isso aí já é comum lá, acho que há muito tempo existe esse problema de índios paraguais lá. E os alemãs lá são bravos, cara. Eles não vão deixar assim. A conversa na cidade é que vai dar guerra, eles vão... Sim, eles vão passar o roubo. Não vão deixar. Estão roubando terra deles. É roubo, isso é roubo puro. É roubo de terra, né? Sabe qual é o argumento, que isso também se argumentava no Mato Grosso do Sul? No sul do Mato Grosso do Sul? É que como são índios guaranis, eles são andejos por natureza. Então, se eles não estavam lá, é porque eles foram dar uma passeada em outros lugares, porque depois de uns 10 anos eles voltam. Entendeu? Então, porque os guaranis... É um nomadismo muito conveniente. Exatamente. Eles são nomadismo. Não são como outras tribos que você vai lá. Cadê a oca de vocês aqui? Onde é que vocês moram? Não, é que a gente fica andando pra lá e pra cá. Foram pro Paraguai, agora voltaram pra lá. Entendeu? Mas era nosso aqui. A gente foi dar uma bandola no Paraguai. Quer dizer, é uma... Sem vergonhice, né? Vamos ver a nota. Cara, isso é muito... Demarcação indígena de... Isso não pode ser sério, cara. De povos originários ambulantes. Demarcação territorial de colunas. Vocês vão andando, é uma coluna pré-se que vai remarcando enquanto estão andando. Ela se remarca permanentemente, né? A FPA expressa sua surpresa e completa perplexidade com a... A Frente Parlamentar da Agricultura expressa sua surpresa e completa perplexidade com a decisão recente do ministro Edson Fachin, do STF, sobre ação civil originária, blá, 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 blá. O ministro, durante o recesso do STF, suspendeu liminarmente sentenças que questionavam o processo de demarcação de terras indígenas no oeste do Paraná. Vale destacar que essa decisão não estava relacionada ao processo em questão. E o ministro alegou que a tensão na região exigia uma conciliação antes que outras instâncias judiciais pudessem analisar os direitos por transatestas. Ou seja, ele literalmente está se comportando como um administrador e não um juiz. Exatamente. Vou atuar nesse conflito aqui. A FPA considera preocupante o fato de que a decisão parece ignorar as falhas apontadas pelo Poder Judiciário em relação aos processos de demarcação. Se bobear, são essas falhas que você mencionou. Além disso, a decisão desconsidera a legislação vigente, incluindo a Lei 14.701 de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional, para regular o procedimento de demarcação de terras indígenas. O Congresso, ao regulamentar a demarcação, buscou equilibrar os direitos de todas as partes envolvidas. A Lei 14.701 de 2023, com seu artigo 9, assegura o pleno exercício dos direitos sobre a terra pelos não-índios até o término do procedimento administrativo, algo ignorado pela decisão do Fachin. Assim, a manifestação judicial parece desconsiderar a própria lei e minimiza as decisões das instâncias inferiores, priorizando a visão pessoal do ministro em Brasília em detrimento dos magistrados locais que têm conhecimento direto da situação. A FPA sempre defendeu a paz social no campo e, apesar da discordância da decisão judicial, reforça que a Constituição de 88 garante o direito de propriedade e ressalta a importância do devido processo legal antes de privar qualquer cidadão de seus bens. A FPA está atenta e preocupada com as possíveis repercussões da decisão, destacando a necessidade de aprimoramento do atual modelo em vigor. A FPA. Assim, isso é coisa de República das Bananas, é uma coisa grosseira, uma coisa patética. É uma coisa muito triste, claramente assim, tem um caráter discricionário, tem um caráter voluntarista, tem um caráter que expande e descumpre o papel de juiz, transformando ele num administrador. Ele, no despacho dele, realmente, eu cito ali na própria matéria. Ele é um gestor, né? É um gestor, tipo, ó, a FUNAI vai atuar aqui porque aí eles... Se não é você que faz isso, né? É uma... Isso é uma loucura e sintomático também de que quem administra o Brasil não é exatamente o Poder Executivo. É hoje um misto, é um híbrido de burocracia, executivo e judiciário que eles se amalgamaram. Então, o Lula não precisa tomar essa decisão. Como o Lula perdeu, né, por cima do Lula, o veto dele foi derrubado. Então vai o Fachin e passa por cima da areia e é uma decisão completamente legal. E aí sabe o que eu fico pistola, Chico? Porque passou lá no Senado aquela discussão sobre as decisões monocráticas. Como é que um cara mete um despacho, uma decisão monocrática dessa, passando por cima de uma legislação vigente? Assim, não dá pra fazer assim, porque aí cada... Porque vira a seguinte brincadeira, cada ministro do STF pode pegar uma matéria e sair brincando a seu bel prazer, né, impedindo de ir pro pleno. Então, virou piada. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiagem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube? Não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil. Vamos lá.